Olá gente, mais um vídeo aí para o canal Busca Pé Estamos aqui retornando novamente àquela feira de gato Na cidade de Lagoa de Pedras Vamos hoje, ver se a gente consegue comprar uma vaquinha, viu gente? Filmar aí para vocês Vamos tentar comprar uma vaquinha, vamos lá de novo a mesa, né? Estamos aí preparados aqui com o Revolta já Eu vi que vai dar certo, vamos lá Só o gado Nelore ali, que coisa linda Eita Sertão Nordestino é maravilhoso Sertão Nordestino Sertão Nordestino Sertão Nordestino Apertar que temos que limpar e para a frente de uma venda ali, né? Eita Apertar que temos que desa plug-in aqui com o Revolta Voltando a Lagoa de Pedra Vamos lá, vamos tentar comprar essa vaquinha Vamos pesquisar novamente Os capé aí registrando tudo aí, gente Retornando aqui, estão fazendo aí Estão fazendo aqui o teste Da temperatura É de lei, né? Na entrada da prefeitura aí, da cidade Lagoa de Pedra Registrando aí Chegando na Lagoa de Pedra Um lugar abençoado Bom dia É o centro da cidade Lagoa de Pedra A feira já inicia por aqui Mas aqui é a feira de De alimentos Essas coisas, carnes E nós vamos Lá na feira de animais Lá do gato, dos boi Muito grande essa feira aqui, viu, gente? Essa feira é Uma feira enorme aqui Começa aqui Vai descendo aqui De cabeça abaixo Vamos lá na feira dos animais Começar por aqui Estão chegando novamente A feira é aqui Vamos agora encontrar um lugar aqui Para botar o carro E vamos pesquisar aí Ver se a gente encontrar Essa vaquinha, né? Vamos ver se não encontra um lugar Para botar o carro aqui Chegando novamente Chegando novamente aqui Na feira de Lagoa de Pedra Está bem movimentado aqui, viu? Está bom o negócio Vou botar para cá Chegamos aqui na feira de Lagoa de Pedra Hoje nós viemos reforçados Chegamos aí um repoco Para levar a vaquinha Vamos conseguir que dê certo Vamos lá comigo Carneirinho bom aqui, ó Bom dia, irmão Bom dia Quanto está esse carneirinho? Esse carneirinho aí R$ 350 R$ 350 Tá bom, viu? Tá bom E esses outros aqui? É a R$ 300 Azul veia preta Azul veia preta R$ 300 Tá muito bom, viu? Tá muito bom o preço Valeu, guerreiro No YouTube, canal Busca Pé, viu? Valeu, querido É a R$ 300 Boiada boa É do senhor esse gato? É do senhor Esses garrotos aqui Está de quanto? Esses garrotos Hã? Esse azul aqui é R$ 500 R$ 500 R$ 500 esse azul? É E esse outro está aqui Esse amarelo R$ 500 R$ 500 R$ 500 Esse bicho do chifre grande É Guzerá, é? Guzerá, é Está pedindo quanto nele? Não é do senhor, não? É bonito ele também Beleza, meu querido Tadinho Guzerá Tadinho Guzerá Guadinha boa Esse boi é manso Esse boi Cadê o dono Desses bois? Essa presa aqui Essa presa aqui Eu quero te dizer Tadinho Guzerá Tadinho Guzerá A vaquinha pequenininha aí Tadinho Guzerá Eu contei hoje Tadinho Guzerá Bezerra é uma boa Tem uma vaquinha de bezerra aí? Qual? Essa aqui? Cadê o bezerro dela? Essa aqui é do Nelore? Tá pedindo quanto nessa vaca? Seis e quinhentos? Seis e quinhentos, meu teto Seis e seu canal lá Já? Estamos aí de novo aí Mas hoje nós viemos comprar uma Estamos pesquisando Vamos pesquisar aí Tem outra aqui boa Essa pretinha aqui Essa pretinha Ah, Pepito Pepito Essa pretinha Essa pretinha está pedindo quanto? Quanto? Dois e oitocentos? Está com bezerro? Está solteira, é? Dois e oitocentos essa pretinha É nova, né? Vamos dar uma voltinha aqui Depois nós viemos de novo, viu, meu filho? Agora vai vir para o mundo É, é o mundo todo Está de conta esses garrotas? Quanto que você quer aí? Não, eu quero saber Estou pesquisando os preços Está de quanto esses garrotas aqui? Quatro duzentos? Quatro duzentos? Capinadeira e carroça, é? Está bom, manso, né? Os animais Estou vendo aqui a focinheira nele aí Tem vaca parida aí? Quatro e quanto? Quatro e oitocentos? Quanto é o meu assustinho? Bezerro lindo, rapaz Levanta esse bezerro aí Epa, bicho é brabo, é? Bezerro lindo, né, rapaz? Pensa a Deus, ó Dá quantos litros essa vaca? Rapaz, é nuvia, só para moçar Ah, é nuvia, a primeira cria Ah, entendi Tá bom então A gente vai dar uma voltinha aqui Estamos pesquisando, viu, meu querido? Muito obrigado, viu? E aí, tem umas vaquinhas aqui? Três e cem, o outro dois e oito e cem O que é o dono aqui? É ele? Quanto é essa vaquinha? Quanto é essa vaquinha? Quanto é essa vaquinha? Quanto é quinto Quanto é quinto? Dá quantos litros essa vaca? Ela tem um bicu de dez na espuma Oi? Ela tem um balde de dez na espuma Dez litros na espuma? É Bezerro bom, bezerro tá bom Olha, ela tem uma barrigona, né? Puxa ela um pouquinho aí, por aí Olha lá, ela tem jeito E é mansinha, né? É Tá pedindo quatro e... Quatro e... Dá uma olhadinha nela aí Tá xeringando aqui, ó Tá xeringando, cara E aí fica pingando Mas vai vencer do maestro dia assim não Nossa Tá xeringando o leite aí dela aí E aí Tá xeringando o leite aí E aí Que é isso, rapaz Você é tão bonitinho É lindo, rapaz Isso aí é só uma semana no tronco pra amansar Olha aí, vai Olha aí, vai Olha aí O que tu achou de salar aqui? Aqui é tudo 10% de salão Não tem nada Seu gente vai com o chefe que vai pegar do peito retirado Mas o leite entra pela boca Se não dá, não tem nada É E quem quiser comprar, né, a loura aí E o careta aí, ó No fim do outro, é pra vender Fica a pesquisa aí Eita, bezerro bom Quanto é esse bezerro, né Meu patrão é esse bezerro Eu já tô pedindo 3,500 3,500 Isso Bezerro bom E manso Só de corda Mas pode botar Ela ainda foi encabrechada há pouco tempo, né Mas assim Já A gente já tá vendo já Que vai ser muito Pouco tempo Pouco tempo Bicho bravo não tava pulando aí, né 3,500 3,500 Tá bom Tá bom O preço aí Tá bom E esse Esse Carrota aí, irmão Tá quanto 4,600 4,600 Não pode ver Não pode ver 4,500 Não pode ver dinheiro não Não, o bicho é bom Tá macio Hã? Passa a mão nele aí Pra gente ver Pega lá Vai lá Tá novo, bicho Acha ele de pegar É massa, rapaz O dono tem que O dono É, manso Quanto mesmo Que eu já esqueci 4,600 Tá bom o preço Bicho Animal Primeiro É um animal O cara criar E dizer que tem um animal bom Tá bom Tá bom o preço Beleza Valeu, meu querido Eita Não sei se é aquele boi Ou não Aqui já é outro boi Parecido Os bichos bons Os animais bons Estamos pesquisando o peso de uma vaquinha de leite Estamos pesquisando Tá quanto essa vaquinha aí Cadê o bezerro Tem não Ah, não tem não Hã? Agora tá bom Vai lá, tira um leitinho aí pra gente ver Só pra gente ver Eita Tá bom, tá bom Só pra gente ver mesmo E mansinha Quatro e quanto? Mas rapaz Mas não tem um bezerro Não O que foi que aconteceu? A cobra mordeu A cobra mordeu Deve ter sido Mas jeitosinha Jeitosinha E esse boi, meu querido Tá quanto? 3,600 É o tubo aqui, viu O mundo todo 3,600 É mansinha de carroça, é? 3,600 Eu tô vendo aqui Quando o boi tem esse negócio aqui No nariz É porque já é manso, né? Que raça é essa? Nelore Tá bom o preço, viu Tá bom É isso aí, gente Chegando no Lagoa de Pedra Vamos pesquisar o preço aqui Porque aqui tem preço, viu Negocia, né? Negocia, negocia Troca, venda, faz tudo Show de bola Procura aí no YouTube Canal Busca Peça Se inscreve lá Pra acompanhar aí, viu Coisas do Nordeste A partir de 3,000 A partir A partir de 3,000 Pode ir mais botar na internet A partir de 3,000 aí, ó A partir de 3,000 Mais o nome do senhor Precisão Precisão Isso aqui é o quê? Isso aqui é o pau É o pau do vaqueiro Ah, pra catucar o boi Catucar a minha sobrinha Entendeu, entendeu Beleza, você já tá preparado Amém, meu querido É É Essa vaquinha é o quê? Essa vaca tá achetada Com bezerro na barriga E o preço dela é 4,700 4,700 Ela dá 3 litros de leite, né? Só? Só Agora, porque ela tá separada Entendi E ela parida dá quantos litros? 6 litros 6 litros Tá mojada Mas é jeitosa ela, viu Né? Jeitosazinha Mas eu tô pedindo 4,700 4,700 4,700? É Agora, será que ela tá mojada, né? Gostão é essa Mas ele vai Não, ele não sabe se ela tá mojada Ele tá dizendo Ele tá dizendo se tá mojada Ele vai acreditar, né? Mas ela é Eu gostei dessa vaquinha aqui Ela é jeitosa, essa vaquinha É uma vaca Deve dar uma cria boa Aquela lá é boa de leite Mas é só a barriga dela Eu não gostei muito Amigo Do jeito que ela tá aí Ela tá dando leite? Tá Você garante mesmo? Porque a bezerra já tá grande, né? Garante Ela dá quantos litros aí? 10 Não, do jeito que ela tá Saca, sai cá Dá onde comer, lá tá 10 Não, eu sei Eu tô perguntando o seguinte Ela tá com bezerra já Quase tirando o bezerra O leite diminui, é lógico Mas dá pra tirar uns 4 litros aí? Dá Dá? Você quer 4,700 agora no dinheiro? Tá pedindo 5,200 4,700 você não dá? E ele escutando a conversa, meu irmão? Mas vamos, não tira nada É conversa de rei? É O cara pede 5,200 O cara bota 4,700 Botei pra comprar Só porque eu gostei da vaquinha Mas vamos ver Vamos ver Deixa aí Deixa Deixa ver o que ele vai pensar aí Cadê ele? Cadê o homem? Eu botei o dinheiro na vaca Ele se escondeu Cadê ele? Cadê ele? Cadê o dono da vaca? Eu vou Vamos comprar essa vaquinha Cadê ele? Deixa eu ver se a gente Encontra ele Pra botar dinheiro nessa vaca Ó E aí? É os 5,200 mesmo Não vai tirar nada? Não Você quer os 5? Não Então não bota mais nada amanhã É porque o dono foi-se embora Não Ele pediu 5,200 Tô botando 5,000 na vaca É porque o dono foi-se embora Aí deixa eu olhar pra gente 5,200 Não Eu botei 5,000 5,000 Eu quero uma vaquinha de leite É Eu gostei dessa Então Botei 5,000 Ele tá pedindo 5,200 É pra vender Mas o dono foi-se embora Aí vai vender Aí vem o carro Pra dar bravo Não Então tá beleza Eu botei pra comprar Valeu Não Eu dou 2,500 Agora no dinheiro Se quiser Vamos já botar ali Pra buscar pra levar Mas não quer Beleza então Não Eu gostei dessa Gostei dessa Que ela é jeitosinha A gente quer pra criar Pra tirar leite Entendeu? Agora quer dar 5,200 Leve 5,000 aí Pra levar Buscar pé Levar lá pra fazendinha É Com a bezerrinha É Pediu 5,200 Né O que o senhor acha? O que o senhor quer mais? Caso de 200 Quanto vai deixar de fazer negócio 5,200 Não Então Vamos pesquisar No outro canto ali Valeu Coincendo bem É É Procurso É Procurso Váquia É Váquia É É É É Váquia É Váquia É que era a deficiência do presidente, é melhor. Comprei minha sua vaquinha aí, ó. Com uma bezerrinha. O rapaz tá indo entregar aí, ó. Eita, que beijo. Uma vaquinha aí boa, holandesa. Tá faltando só um trato. Vai lá em casa e vai ter trato, viu, gente? Vamos levar lá pro carro. Ruma a fazendinha Buscapé. Pra cá, pra cá, pra cá. O bom que é mansinha, né, rapaz? Mansinha. Ô, ubre bonito dessa vaga. Benza a Deus, viu? Fazenda Buscapé tá crescendo. A fazendinha Buscapé. Eita, tem cavalo aqui, tem tudo aqui, viu? É isso aí, gente. Comprei uma vaquinha holandesa aí, ó. Deixa ter um ubre que é uma beleza, viu? Ó a bezerrinha dela, que coisa linda. Bem mansinho. O bom é que é tudo mansinho pra gente tratar. Animal manso, até criança cuida. Beleza. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL